O Bitcoin buscou um suporte importante na casa dos 28.800 dólares. Eu comentei para vocês no vídeo de ontem que esse é um nível para ficar muito atento porque foi o valor de abertura de janeiro desse ano. E o Bitcoin está seguindo aqui de forma muito bonita esse cenário de acumulação de week-off. A gente vai dar uma olhada aqui agora no curto prazo o que a gente pode esperar do preço do Bitcoin. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Fortes emoções, né? Eu comentei para vocês, inclusive, aqui no grupo do Telegram ontem. Eu estava aqui no grupo, no chat de áudio, né? Participem do grupo do Telegram. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Também tem o canal de alertas que eu aconselho vocês participarem. Tudo que tiver de importante eu vou colocar também no canal de alertas lá, tá? Então, pessoal, o Bitcoin foi buscar aqui a casa dos 28.800. Ele caiu um pouquinho mais aqui, na verdade, né? Pegando aqui um pouco desses long squeeze. Eu comentei para vocês no último vídeo que esse é o suporte que eu estava mais acreditando para o preço do Bitcoin. Por quê? A gente tem aqui na abertura do mês de janeiro desse ano, tá? Então, a gente teve aqui um suporte muito bom nessa região dos 28.800. Então, aqui no dia 22 de janeiro desse ano, a gente teve aqui um suporte bacana, com volume legal também. Buscou a região dos 28.800, que foi a abertura desse mês. Aí, geralmente, o Bitcoin tem um suporte na abertura dos meses, né? Então, dos meses anteriores. Então, aqui a gente pode ver que o Bitcoin foi buscar essa região. Inclusive, pessoal, fazendo aqui cenário de acumulação de e-coffee, né? Eu comentei para vocês no último vídeo. A gente estava esperando aqui fazer essa região de spring, né? No gráfico aqui, tá? Então, para mim, aqui a gente está nessa fase C, né? A gente fechou esse spring, na minha opinião, tá bom? Agora vai entrar nas fases finais de acumulação aqui de e-coffee, que é o que eu mais acredito, tá, pessoal? Então, eu mostrei para vocês no vídeo de ontem esses gráficos aqui, ó. O gráfico mostrando aqui essa fase de spring, né? Que acabou acontecendo aqui agora. Agora, obviamente, né, pessoal, a gente está aberto aqui ainda, tá? Não tem nada garantido. A gente vai poder ver isso aqui realmente tomando forma mais para o final aqui, tá? Então, isso aqui é só um cenário que eu estou cogitando que tem mais probabilidade de acontecer. Eu não estou vendo o Bitcoin aqui agora, indo buscar a região lá, né? Retestar a região dos 20 mil dólares aqui agora nesse momento, tá? Mas eu vou comentar para vocês alguns níveis importantes para ficarem atentos aqui, né? Aqui agora no curto prazo. A gente tem vários aqui cenários diferentes para o e-coffee. Então, tem inclusive esse site aqui, ó, esse site aqui do Magic, que mostra aqui do Halo Crypto. Ele mostra vários esquemáticos diferentes do e-coffee, tá, de acumulação. Você pode acompanhar esses gráficos aqui também, tá? E para mim, o que a gente fez aqui agora foi cenário aqui de acumulação com essa região de spring, que é esse aqui, tá? Esse aqui fazendo a fase C aqui tomando forma. E, possivelmente, agora aqui a gente vai retestar essa região aqui, ó, bem próxima, inclusive, tá, pessoal? A gente subiu. Vamos retestar aqui um pouquinho mais abaixo de novo, tá? Para mim, a gente pode buscar, inclusive, a região dos 31 mil dólares, tá? Não está ainda descartado. Para depois a gente voltar a subir, né, muito forte com o preço, tá? Então, essa é a minha opinião. Existe também a possibilidade de a gente buscar, né, ter um, na verdade, um cenário de distribuição também, tá, pessoal? Então, de redistribuição, no caso, tá? Então, eu vou te mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui são cenários de redistribuição, tá? Então, o Bitcoin poderia aqui também fazer isso aqui, né? Ele pode agora subir e depois acabar, né, entrando aqui, rompendo essa região dos... Perdendo esse fundo de novo na região dos 30 mil dólares. Daí, a coisa pode ficar feia, tá bom? Mas o que eu estou acreditando mais, pessoal, é o cenário aqui de acumulação, tá? É o que eu estou mais acreditando para o preço do Bitcoin, beleza? Vamos olhar aqui agora, então, no curto prazo, o que a gente pode esperar aqui do preço do Bitcoin. Então, pessoal, a gente... A minha opinião é que agora a gente está formando um padrão aqui, tá? Um padrão de reversão, tá? Que esse... Essas linhas... Essas linhas laranjas aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Então, existem alguns padrões aqui de continuação ou reversão, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. Então, a gente tem aqui, ó... Aqui, por exemplo, eu estou acreditando mais nesse padrão aqui agora de... Um bullish triple bottom aqui, né? Que a gente buscou a região dos 31, 30 mil dólares, né? Região dos 28 mil e 800. Testou três vezes aqui um fundo, tá? Então, para mim, o que a gente está fazendo aqui é esse padrão de... De bullish triple bottom aqui, né? Ou a gente poderia estar fazendo aqui, né? Um padrão aqui de triângulo aqui, né? Expanding triângulo. Mas eu acho que não está aqui muito parecido com isso aqui. Então, para mim, a gente está no padrão de reversão, tá, pessoal? Por isso eu estou acreditando mais nessa necessidade de acumulação também, tá? Então, que agora... Vamos olhar aqui no curto prazo o que a gente pode esperar do preço do Bitcoin. A gente teve essa queda toda aqui, né? Então, da região dos 41 mil e 300 até os 28 mil e 800, né, pessoal? Praticamente uma queda aqui de quanto, mais ou menos? Vamos medir. Cerca de 30% o Bitcoin caiu, né? É incrível. Então, vamos puxar aqui uma retestação Fibonacci para ver alguns níveis importantes, tá? Acho que é o primeiro ponto de fazer. Aqui desse topo até o fundo, a gente pode ver aqui o seguinte, ó. Níveis importantes para ficar atento aqui agora, a região de 382, a região aqui dos... A região aqui dos 33 mil e 500 dólares, né? 33 mil... É, 33 mil e 500 dólares. É uma região importante para ficar atento. Mas, para mim, pessoal, o Bitcoin poderia até buscar aqui regiões um pouquinho mais abaixo, tá? Retestar aqui essa região de 236, tá? A região aqui dos 31 mil e 600, vou botar um pouquinho mais de medo aí para o pessoal pensar duas vezes, né? Para vender, enfim, tá? A gente poderia testar essa região, voltar a testar a região dos 31 mil dólares, na minha opinião, tá bom? Mas aqui a gente vai ter uma resistência também legal na região dos 35 mil dólares aqui nessa retração Fibonacci. Que, inclusive, aqui a gente tem fundos importantes aqui nessa região, tá? Então, aqui a gente pode ver que tem um fundo importante, né? Então, para mim, o Bitcoin poderia buscar aqui também muito rapidamente a região dos 35. Em termos de resistência aqui, puxando o VPVR também, a gente pode ver, ó, né? De resistência aqui agora no curto prazo. A gente pode ver que essa região aqui dos 36, 37, aqui sim que a coisa vai estar mais complicada. E, possivelmente, aqui é o momento bom de fechar a posição aqui, tá, pessoal? Nessa LTB aqui também, inclusive, nessa azul, tá? Mas aqui a região dos 35, junto com a região aqui dos 36 para 37 aqui, a gente poderia fechar aqui as posições porque a gente pode ter aqui um cenário de, né? Uma retração um pouco maior, na minha opinião, tá? A gente pode acumular um pouquinho mais aqui nessa região para depois, rompendo aqui os 37, daí sim a coisa pode ficar boa para o Bitcoin, tá bom? Então, assim, no curto prazo, é o que eu estou acreditando mais, pessoal, tá? A gente vai olhar esses níveis aqui de retração. Vamos puxar uma retração aqui agora dessa última subida que o Bitcoin fez. Então, parece que a gente pegou algum topo aqui no gráfico de 4 horas, ó. Se eu puxar aqui uma retração Fubonacci desse fundo aqui até esse topo que o Bitcoin fez, a gente poderia testar aqui, ó, região de 0.5, que seria aqui o que eu falei para vocês também, né? A região dos 31.600, mais ou menos, tá? E ou até buscar aqui a região dos 32.200, né? 32.270 aqui também seria possível de buscar, até fazendo um reteste aqui nessa LTB, né? Que o Bitcoin rompeu para cima aqui. A gente rompeu essa LTB aqui, ó, no curto prazo, rompeu para cima. A gente poderia retestar aqui ela, né? Para depois voltar a subir. Inclusive aqui no curto prazo, a gente pegar aqui o VPDR, a gente pode ver que a gente teria um suporte legal nessa região aqui, ó, dos 32.600, mais ou menos, tá? Então, aqui o Bitcoin poderia testar para depois fazer aqui um, né, voltar a subir e buscar a região aqui dos 35.000 dólares, tá bom? Então, no curto prazo, o que eu tenho para vocês aqui é isso, pessoal, do Bitcoin, tá? Então, a gente vai ter bastante volatilidade, na minha opinião, aqui agora, tá? Vamos olhar aqui agora os gráficos, outros gráficos que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Antes, pessoal, não se esqueça também de deixar o like para apoiar o canal. Compartilhe aí o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? Participe também aí do grupo do Telegram, já falei para vocês, tem o canal e o grupo do Telegram. E para quem tem experiência com futuros, eu aconselho você a criar aqui uma conta e aproveitar o bônus da PrimeXBT. Eles estão dando 50% de bônus de depósito. Então, se você depositar um Bitcoin, você ganha meio Bitcoin de margem gratuita para você operar na corretora, tá? Então, tudo que você tiver de lucro, você pode sacar, tá? Então, realmente incrível, você pode operar mais 50 ativos, Bitcoin, Litecoin, EOS, até SP500 aqui, tá? Índices, Forex, para quem gosta de operar Forex também, tá? Então, realmente uma corretora bem incrível, eles estão apoiando aqui o meu canal. Aconselho você a conhecer, eles têm taxas, inclusive, mais competitivas aqui que a Binance, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui, pessoal, outros gráficos que eu vou mostrar para vocês, tá? Tem um gráfico que tem, inclusive, que é interessante que eu vou mostrar, que é esse gráfico da escala logaritmo aqui do Bitcoin. A gente pegou um suporte aqui, nesse nível Fibonacci aqui logaritmo, na região aqui dos 23 aqui, mais ou menos, tá? Então, a gente pegou aqui um suporte importante também nessa região aqui dos 28.600, tá? Então, isso aqui mostra que a gente pode ter um espaço para o Bitcoin subir aqui agora. Então, assim, pessoal, o que eu estou acreditando aqui agora, nesse momento, a gente ter um espaço para o Bitcoin dar uma subida forte, porque a gente corrigiu muito já, a gente caiu muito forte. Vamos pegar aqui, desde o topo que a gente fez aqui, na região dos 65 mil dólares, até aqui onde caiu, a gente já caiu com o preço aqui 56%, tá? Então, é uma queda muito grande já. Eu estou esperando um bounce legal do Bitcoin, tá? A gente tem um bounce aqui do Bitcoin, buscar aqui regiões aqui dos 45 ou 48 mil dólares, pelo menos, tá? Para daí sim, a gente, se a coisa ficar feia, a gente não romper essas regiões, daí a gente poderia até cair mais abaixo. Mas eu não vejo o Bitcoin agora buscando a região dos 20 mil dólares de forma tão fácil assim, tá? Ele não vai cair de forma, né, sem parar aqui e buscar os 20 mil dólares. Então, para mim, se a gente conseguir romper, inclusive, essas regiões de Fibonacci, que eu mostrei para vocês, outros vídeos eu mostrei para vocês isso, né? Se a gente puxar aqui o gráfico diário, inclusive, a gente pode considerar, inclusive, esse fundo aqui agora, né? Esse fundo que a gente fez aqui nessa região, tá? Desse topo que a gente fez com o preço do Bitcoin, ó, desse topinho aqui da região dos 59 mil e 700 até esse fundo, ó. Então, para mim, o Bitcoin vai testar regiões aqui dos 48 mil dólares, tá? Pelo menos, tá, pessoal? 45, 44 aqui, até os 48. Para mim aqui, eu não vejo o Bitcoin, se a gente for buscar a região dos 20 mil dólares, não testar esses níveis aqui ainda, tá? Então, essa aqui é a minha opinião. Obviamente, a gente tem a questão dos mineradores, né, pessoal? Vou comentar um pouquinho mais para vocês aqui no final do vídeo sobre as notícias aqui da mineração do Bitcoin, que está a hashrate caindo bastante, tá bom? Mas eu estou esperando aqui um bounce muito forte do Bitcoin a qualquer momento aqui para a gente poder, né, retestar esses níveis ali e ver se a gente vai conseguir romper e conseguir voltar aqui nessa subida aqui, nesse continuar com esse bull market, tá bom? Então, vamos olhar aqui também, pessoal, o gráfico de, aqui o gráfico da SP500, porque a SP500 aqui eu estava buscando, né, retestar aqui no nível histórico, tá, nesse momento. Então, é obviamente um momento perigoso, né, a gente reteste o nível histórico. Vamos ver se ele consegue romper aqui essa região, tá? Seria muito bom se conseguisse romper e continuasse subindo. Isso aqui daria um fôlego bom para o Bitcoin. A gente também tem aqui o índice do dólar. A gente pode ver aqui no índice do dólar que também está perdendo força nesse momento, tá? Então, aqui no curto prazo. Então, isso aqui também vai dar um fôlego para o Bitcoin, dar uma subida, na minha opinião. Tá bom? E também uma notícia boa, quero dizer para vocês aqui, a dominância do Bitcoin está ganhando muita força, subindo aqui, né? Isso aqui, obviamente, é péssimo para quem está exposto em altcoins. Já comentei para vocês, né? Tomem cuidado com as altcoins aí, porque esse é o momento aqui para não estar muito exposto em altcoins. A dominância está numa tendência aqui de alta. Para mim, a gente vai buscar a região de 50%, tá? Pelo menos aqui. E vamos ver, a gente pode buscar 50% até romper, tá? Então, para mim, aqui agora, nos próximos aí, né, próximo mês, as coisas para altcoins podem ficar um pouco complicadas, na minha opinião, tá bom, pessoal? E só para fechar o vídeo, eu quero comentar aqui sobre as notícias da mineração, então, porque o pessoal está preocupado com a mineração também, né? Eu falei que no vídeo de ontem sobre a hashrate, tem muito fudge aí, manipulação da China, né? Então, está aqui falando, ó, que nessa notícia da investing.com, falando que os mineradores de Bitcoin já começam a deixar a China, né? E Estados Unidos e Cazaquistão são destinos. Então, o pessoal está saindo da China, indo para esses países, tá? Para poder minerar, porque a China está lá fazendo toda essa confusão, caçando os mineradores, tá? E para mim, isso aqui é um bom sinal, pessoal, tá? Um excelente sinal para a gente poder descentralizar a mineração da China, porque isso é, quanto mais descentralizar a mineração, a gente vai ter mais o Bitcoin cada vez mais seguro, né? E a gente não vai ter, depender tanto desse, não vai ter tanto fudge da China aí, porque realmente eles fazem o que querem com o preço do Bitcoin, né? Que eles definirem lá. Esses caras têm muita baleia na China, com certeza, tá? Então, esses caras, eles dominam muito aí esse mercado e para mim, quanto mais sair da China lá a mineração, né? A gente começar a ter, distribuir o Bitcoin em outras partes do mundo também seria muito bom, na minha opinião. Mas aqui, se a gente olhar, por exemplo, aqui a hashrate, esse gráfico aqui da coinwars.com, aqui a hashrate a gente caiu bastante ainda, tem uma queda muito forte da hashrate. Mas se a gente olhar aqui, por exemplo, lá de 2017, mais ou menos, pessoal, 2017 que a gente fez aqui o... 2018, na verdade, que a gente fez aqui o pico do Bitcoin lá, o topo do Bitcoin em 2018, a gente está aqui praticamente com a hashrate quantas vezes maior aqui, a gente está agora com cerca de 100, 100, 100, 100, 100, 100 aqui mais ou menos, né? Agora aqui, pessoal, a gente estava com 10 nessa região de 18 aqui, tá? Então, 10, 15. Então, a gente está praticamente com 10 vezes mais aqui a taxa de hashrate aqui, pessoal, muito mais alto. Então, para mim aqui a hashrate poderia cair muito mais, na minha opinião, tá? Eu não vejo isso aqui como problema para o Bitcoin, tá? Uma oportunidade, inclusive, para o ajuste de dificuldade diminuir e entrar mais mineradores nesse mercado aí, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem rápido aqui para vocês, tá? Do que eu estou enxergando aqui agora no mercado. Vai ter muita valatilidade, então tome cuidado aqui agora. São oportunidades únicas aí, na minha opinião, de acumular Bitcoin. Então, quem não está exposto aí que quer fazer uma fezinha no Bitcoin aqui agora, nesse momento, eu acredito que é uma boa oportunidade, tá? Porque esperar o Bitcoin buscar aqui agora os 20 mil dólares, como muitas pessoas estão falando, esse momento pode não acontecer, beleza? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, ative todas as notificações e a gente se vê amanhã aí para mais um vídeo. Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí